Rio que mora no mar Serras de Vilundo Sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia Alegre como a luz Rio é mar Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca e lua É sol, é sal, é sua São mãos se descobrindo em tanto azul Por isso é que meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança Sorrio, sorrio Sorrio, sorrio, sorrio Sorrio, sorrio, sorrio Sorrio, sorrio Sorrio, sorrio Sorrio, sorrio Sorrio, sorrio Rio é mar Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca e lua É sol, é sal, é sua São mãos se descobrindo em tanto azul Por isso é que meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança Ah, meu rio 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 Meu rio que balança Obrigado.